E mais uma vez a gente mostra que com a crise econômica muitos brasileiros estão tendo que cortar gastos, né? Mas olha isso, uma pesquisa divulgada recentemente mostrou que quase metade da população do país reduziu as atividades físicas para economizar, né? Acompanhe. As roupas de ginástica de Priscila estão todas na gaveta. A dentista treinava em uma academia até alguns meses, mas teve que cortar o gasto. Eu comecei a fazer academia faz uns dois anos e agora em fevereiro realmente eu tive que cortar isso da minha vida porque começou a dar uma apertadinha aí nos gastos. Ela conseguiu economizar, mas os prejuízos quem sentiu mesmo foi a saúde dela. Estou sofrendo, o corpo está pedindo, está querendo mesmo voltar para a academia. E não é só a Priscila que precisou parar com a academia. Muitas outras pessoas deixaram de cuidar do corpo para não pesar no orçamento do fim do mês. Uma pesquisa de uma empresa de serviços de alimentação apontou que nos últimos dois anos metade das pessoas que estavam matriculadas em academias ou que faziam atividades físicas pagas parou com os exercícios para economizar. E a explicação está no momento econômico em que vive o país. Segundo o IBGE, nos últimos dois anos, o PIB diminuiu cerca de 7,2% e a taxa de desemprego aumentou para mais de 12%. Uma realidade que não passou despercebida para o dono dessa academia de Arasatuba. Foi um ano bem complicado, acho que para todo o segmento e para a academia não foi diferente. Nós tivemos uma queda, uma baixa de alunos bem significativa. Hoje ele está investindo firme em planos mais baratos. Nós procuramos uma parceria, contratamos uma empresa de gestão em academias, onde eles mostraram que o poder arquitetivo estava mais apertado, tinha diminuído. E eles mostraram para nós, deram sugestões, mostraram que nós tínhamos que se adaptar ao mercado. Um atrativo que faz bem para a saúde e principalmente para o bolso. Às vezes a pessoa pensa assim, vê a academia como é só para maromba, é só para ficar grande. Não, é para a saúde, gente.